Hoje, a Compass Minerals conta com duas pessoas da equipe Mandavê como jovens aprendizes. Nós estamos muito felizes com a contratação das duas jovens aprendizes. Muito felizes mesmo com o desenvolvimento que as meninas estão apresentando. Está no sangue da Compass Minerals desenvolver internamente os nossos talentos e a Mandavê tem sido um grande parceiro do nosso negócio. Antes de fazer esses cursos do Mandavê, eu era uma pessoa mais retraída. Tinha um pouco de dificuldade de me comunicar com as pessoas. Depois do Mandavê, eu fui me qualificando não só em questão dos cursos, mas com o meu desempenho com outras pessoas, trabalho em equipe. Quando eu fiz o curso do Mandavê, tinha acabado de completar 17, aí eu terminei o curso, eu ainda estava com aquela coisa, eu nunca tinha entrado no mercado de trabalho, essa coisa de assinar carteira. Era muita novidade, era algo que eu queria muito, mas ainda tinha muito medo. E quando eu vim aqui para a Compass, uma indústria, foi algo muito incrível. Todo mundo é muito gentil aqui, eu aqui aprendo cada vez mais. Eu queria convidar você, empresário de Alagoas, que queira também, assim como a Compass, desenvolver talentos, entrar em contato com a equipe. Eles vão te ajudar. Confiem no trabalho, porque a ONG tem um trabalho sério de caráter nacional. E pode ter certeza que a Mandavê estará junto com as empresas, aí buscando esse desenvolvimento. A mensagem que eu quero deixar para todos os jovens, que assim como eu, são do Vergel do Lago, é que acreditem, acreditem no bairro em que vocês moram, acreditem nas oportunidades, acreditem em vocês mesmos. E é isso, de você abrir o olho, de você ver onde é que tem uma oportunidade, você ir atrás e você não perder a esperança, né? Que você procura sempre dar o seu melhor em tudo que você faça. Uma hora as coisas vêm, né? Eu acredito muito nessa coisa da vida, você tem bons pensamentos e isso tudo volta para você. Nós da Compass Minerals acreditamos que o Vergel será um dos lugares mais inovadores e empreendedores do nosso país. Obrigado por assistir.